O IETF, que é uma das posições de lideranças mais altas do IETF, tenho o prazer de dar as boas-vindas a Benoit, que vai falar sobre a nova era na gestão de redes. Muito obrigada, Carlos. É um grande prazer estar aqui. Eu não falo muito espanhol, me desculpem, só cerveja, por favor. Então, vou falar em inglês, vou procurar falar mais devagar para apoiar o serviço de tradução. Eu sou a Belena Clésio, representação do comitê de programa. Eu gostaria de apresentar um workshop do IETF e AAB da nova era de gestão e operação de redes, do NEMOBS. Então, se vocês querem prestar atenção a um slide, é este. Eu estou aqui para discutir esse workshop do IETF. Quem conhece o IETF? Muito bem. De fato, é um workshop IAB. Quem conhece o IAB? Então, vou ter que explicar a diferença. O IAB, a arquitetura, a diretoria de arquitetura da internet, está conduzindo isso de 3 de dezembro até 5 de dezembro. Vai ser virtual. Vamos ter sessões de máximo 3 horas e estão convidados. Eu estou aqui para apresentar este workshop e para obter feedback de vocês, seja pessoalmente, seja com a pesquisa que vocês podem escanear ali, acessar via o QR Code. Então, estou aqui ao longo da semana inteira para discussões, para receber feedback, para responder perguntas do IETF. Eu vou estar no stand do LACNOG a maioria do tempo. Também soube que temos essas apresentações às 4 da tarde. Eu estarei ali. Então, vamos discutir em maior detalhe sobre isso. Então, o IETF tem uma tradição extensa de colaboração com os operadores e é de fato dos operadores que podemos ficar sabendo de novos casos de uso, de novos requerimentos. E dessa forma, estamos ajudando a definir esses novos protocolos e os modelos do IETF. E justamente com os operadores podemos explorar as novas tecnologias. A sessão anterior era de IPVCs. E do meu lado, eu estou falando dos aspectos operacionais. Então, agora eu quero construir uma ponte para reduzir esse gap entre o trabalho do IETF e as implementações do mundo real. Então, eu estou muito feliz de estar aqui em LACNOG, mas também no LACNOG com o grupo de operadores, porque queremos entender desde os operadores quais são os requerimentos. Portanto, é um fato que no IETF nós não temos operadores o suficiente. E eu comecei a ver nesse mundo das operações, alguns novos operadores que estão se unindo, que estão participando, porque se vemos isso com atenção, as estrelas estão se alinhando para o trabalho da automação. Nós temos que automatizar. E a tecnologia que nós amamos está quase prestes a nos matar, porque está se tornando muito complexo com essas grandes redes. E há um segundo motivo, e é que, às vezes, essa preocupação de que os operadores não estão sendo escutados em nível de IETF. Então, para poder abordar esse tema, IETF fez duas coisas. Primeiro, criaram um novo grupo de trabalho que se chama NMOP, Network Management Operations, Operações de Redes, concentrando na gestão das redes de operadores. E vamos falar sobre isso depois, porque eles fazem algumas experimentações. Eles trabalham com a definição dos protocolos e os modelos de dados. Eu trabalhei com um grupo de trabalho e, portanto, eu posso falar sobre isso. Foi um conhecimento de causa. Depois, também temos IAB, que criou uma oficina sobre NEMOPS. E se nós levamos em consideração o fato de que não temos um número suficiente de operadores de IETF na região, e justamente esse é o motivo pelo qual eu estou aqui, nós decidimos vir até vocês. de América do Norte, eu sou da Europa, sou da Bélgica, com o Hype, NCC. E, junto com outras instituições, decidimos que era bem importante vir aqui e passar um tempo com vocês. Também consideramos Autocon e Apricon. E, às vezes, nós dizemos que venham trabalhar conosco com o IETF. E, por vários motivos, isso não funciona. Porque as pessoas não têm tempo ou porque é difícil ir para o IETF. E, por esse motivo, nós criamos este programa IAB, que é um programa de NEMOPS. Nós fizemos um questionário e sintetizamos os resultados dessa enquete, tudo resumido em um documento. Nós, depois, também fizemos uma oficina de NEMOPS 2024 e publicamos um relatório com os resultados dessa oficina. Há alguns anos, alguns operadores como Swisscom, NTT e Telefônica começaram a colocar em produção uma telemetria de streaming com Young. E eles perceberam que havia algumas coisas que tinham que fazer melhor, que tinham que corrigir. O objetivo era configurar uma assinatura bastante fácil, como outros queriam ter uma interface de usuário com Young. E tínhamos que entender essa telemetria com UDP. E por que UDP? Nós falamos sobre fluxos nas apresentações anteriores. NetFlow ou UDP são justamente para isso. Utilizamos um pacote no relatório. Hoje de manhã, tivemos um relatório, justamente, e ali estavam mostrando a capacidade. E se nós temos um counter ou dois, não é algo muito grave. E nós também queremos ter um streaming direito de line cards. A capacidade aumenta dramaticamente, exatamente como no caso de IPv6. Vocês também querem poder anotar metadados de telemetria e também queremos importar esses dados de telemetria diretamente nos bancos de dados com série de tempo. Então, esses são os objetivos e são questões que não têm muito a ver com os protocolos, mesmo que algumas senhas sejam vinculadas, mas há novos casos de uso vindo pela frente. E essa integração com essas séries de dados é absolutamente muito, muito importante. Então, isso acabou resultando em alguns documentos. Primeiro, temos a última chamada do grupo de trabalho de NetConfig, que é o grupo de configuração. E também há dois rascunhos que estão prestes a entrar nessa última chamada e depois três outros rascunhos que estão ainda em progresso. E temos também a implementação do Hackathon. E a ideia tem a ver com executar código e tentar consensos. E isso é algo que às vezes nós nos esquecemos o tempo todo. Mas temos essa questão de implementação de open source e de vendas para nos certificar que funcione de uma forma global. Voltando agora para a IETF. Eu quero fazer algumas perguntas a vocês, que são justamente sobre IETF. Vocês sabem como participar no IETF? Ok, apenas algumas poucas pessoas. Eu vou estar disponível para responder todas as suas perguntas depois. Algumas das questões que nós temos visto, porque às vezes os operadores não têm tempo e é difícil para os operadores dedicar uma semana para ir para o IETF, para poder também dar feedback e tal. E o último ponto não é algo que me envolve a mim, mas é sim uma questão de que não podemos sentir que os inputs do operador não são bem-vindos, não são bem-recebidos. E isso é algo que não deveria acontecer. Então, temos que falar um pouco sobre isso. Voltando sobre IETF, ali na parte azul, vocês têm as sete áreas que temos no IETF e nós agora vamos focar na área de operações e gestão, Ops and Management. Basicamente, está por cima dos protocolos de gestão de redes e também os modelos de dados. Então, eu era o diretor de operações durante três mandatos e agora vamos focar no IAB, que é algo bastante bem conhecido, que é o Diretório da Arquitetura da Internet. É uma espécie de revisão da arquitetura e eles organizam oficinas, como aquele que eu mencionava, para poder coletar informações e depois criar os guias sobre o que fazer depois. também trabalham com a gestão de links, de vínculos. E o primeiro caso de uma oficina de IAB sobre gestão de redes foi ali entre os anos 90 e 2000, porque nós percebemos que SNP, quem sabe o que é isso? Ok, todo mundo sabe, seja que nós gostamos disso ou não, mas, bom, faz parte do trabalho, é algo que precisamos para as configurações. Então, essa oficina, na verdade, acabou acontecendo em 2002 e nós reunimos todos os operadores em uma oficina e tivemos uma troca de feedback. Por que não podiam implementar? Por que não funcionava? O que eles queriam ter de diferente? E, mais uma vez, antes dessa oficina, o comitê disse que essa era a forma de coletar feedback. E, há muitos anos atrás, isso levou ao RFC 3535. Se vocês querem ler, é uma leitura bem simples, porque tem apenas duas sessões que são importantes. A sessão 3, vocês podem ver aqui à esquerda, que são os requerimentos dos operadores. São simplesmente alguns requerimentos, bem fáceis de ler, mas, se vocês estão trabalhando com automação, vocês têm que esperar e se vocês têm que tentar aplicar isso também. É necessário ter uma distinção clara entre os dados de configuração, os dados que descrevem o estado das operações. E, se vocês sabem sobre isso, vocês já sabem que isso tem a ver com o status, o estado do IEF, para ser técnicos. E, como podemos falar sobre isso? Nós já sabemos. Então, também temos que considerar que é necessário concentrar na configuração da rede, como um todo, mais do que nos dispositivos individuais. e, justamente, é isso que eu quero que vocês aprendam a configurar, mas também há alguns dispositivos que devem ser configurados, porém, um serviço é algo-chave. Depois, temos também as recomendações. E eu vou ler uma. A oficina recomenda, com um consenso marcado, tanto de parte dos desenvolvedores de protocolo e dos operadores, que a ETF concentre os recursos na normalização das configurações, com mecanismos de gestão das configurações. Essas são algumas exigências e recomendações provenientes dos operadores. Essa RFC de dois anos atrás levou ao mundo Yang com uma gestão, com NetConf, com RESTConf, com o serviço de Yang e tudo mais. E até mesmo o serviço de Yang Data Models que tínhamos no ETF. Então, podíamos dizer que não era suficientemente rápido, que não estava sendo algo bem feito e tal. Mas o que está acontecendo agora em ETF na parte de operações? Os primeiros dois grupos de trabalho, NetConf, que é Network Configuration, e também NetMod, que é Network Modeling, são os dois grupos que seguiram, que deram continuidade a essa gestão impulsionada pelos dados com o Yang. O primeiro foi NetConf, depois vem o NetMod, depois isso fala sobre o Yang Next, mas também sobre como podemos ter versões de modelos de Yang e coisas do tipo. O seguinte é NMOP, que foi o que eu já mencionei, Network Management Operations, as operações de gestões de rede. É um grupo especial baseado em experimentos e temos três experimentos. Vocês lembram que eu mencionei aquela questão de Swisscom, NTT, telefônica e tal? Bom, é justamente nisso que estamos trabalhando na integração Yang, Push, com Apache, Kafka e com bancos de dados de séries de tempo. Isso começou há algum tempo, mas aqui na Hackathon nós melhoramos o código, melhoramos o protocolo, melhoramos também a interoperabilidade de forma tal que, bom, é algo bastante interessante, claro. E depois, quero também mencionar a parte da detecção de anomalias. E vocês podem me perguntar por que fazemos tudo isso? Porque queremos automatizar. Queremos trabalhar em redes autônomas em que existam menos pessoas que tenham de configurar e resolver problemas. E teríamos que permitir que as máquinas façam isso. São como passos de bebê que nós temos que ir dando aos poucos. e temos que detectar as anomalias, como é esse ciclo de anomalias. E o último ponto aqui é justamente a modelagem dos mapas digitais. Ter um mapa de uma forma uniforme da rede e que nós possamos perceber as diferentes camadas, a de IP, a de serviços e talvez a camada ótica também na parte de baixo. Tudo isso está interconectado. E depois, temos também uma outra questão que acontece no mundo dos aplicativos. Se vocês conhecem F-Cups, talvez vocês devem saber sobre essa parte de configuração, de contas. Às vezes, também é chamado F-Cups mais E por causa da energia, porque a gestão de energia tem se tornado algo bem importante, o monitoramento disso. como podemos otimizar no futuro também. E esse grupo de trabalho é muito recente. Foi aprovado semana passada e é justamente sobre o uso de energia e as métricas de energia eficiente e é com base nos modelos Young. Portanto, 22 anos mais tarde, chegou o momento de ter uma nova oficina. Chegou o momento também de revisar qual é a nossa situação atual. Então, lembre-se das datas, coloque no seu calendário, vai ser dia 3 de dezembro. Vamos ver agora os objetivos. Em primeiro lugar, avaliar os resultados e também os produtos da oficina anterior. O que está acontecendo na atualidade? Qual é a implementação na atualidade? Quais são as barreiras operacionais que estão impedindo que vocês implementem o que nós temos feito no IETF? Talvez, se vocês me dizem que eu gosto de Young, mas talvez... Não, eu não gosto de Young porque isso e aquilo. Por exemplo, quando eu estava trabalhando com telemetria não funcionou e tal. Eu quero entender quais são as limitações e o que nós poderíamos melhorar nesse sentido. E depois, o outro objetivo tem a ver com explorar novos requerimentos. Ok? E, por exemplo, na indústria com os operadores de rede e eu trouxe alguns exemplos. Pode ter a ver com ferramentas, ferramentas de fonte aberta, provas de conceito, consistência de dados, interoperabilidade entre os vendores, integração também com diferentes camadas de negócio, automação, orquestração e autonomia. E depois, como uma consequência ou como um resultado dessa oficina, o que nós queremos é ter um plano de ação. Então, lembrem-se do RFC 3535 que tinha algumas recomendações e tinha também requerimentos. Nós gostaríamos de ter a mesma coisa. Como participar desse workshop? Bom, a forma de fazer é encaminhar um pequeno documento, uma expressão de interesses para essa lista de correio que é o comitê de programa. O prazo para apresentar esse documento é 16 de outubro. mesmo que a data é 16 de outubro, eu coloquei esses... Para nós é muito mais importante obter o feedback do que ter um processo totalmente estrito. Mas eu não tenho tempo e eu gostaria de mandar meu documento nesta data. Eu acho que tudo bem, porque se vocês são operadores, é importante contar com sua opinião. O que vocês também podem fazer é encaminhar a pesquisa online que vocês respondem todas as perguntas, já vai ser um bom passo nesta direção. Também pode falar com os comitês de programa do NEMOPS, com os membros do comitê. Podem falar comigo, podem escrever para o comitê, podem me encontrar. eu estou aqui nesta semana até sexta de manhã, posso ajudá-los com a enquete ou pesquisa. Podem... Eu quero reunir as suas informações, então, eu realmente gostaríamos que vocês possam escrever um documento, mas nós sabemos como é que isso se faz. Bom, escreva alguma coisa, mas às vezes vocês não têm tempo para escrever, porque tem muito o que fazer. Então, eu estou aqui para ajudá-los. e se eu tenho que receber o seu feedback de forma verbal, não tem problema, eu posso transcrever isso para a enquete, para a pesquisa e pronto. Então, eu gostaria de mostrar aqui, tem algum feedback aqui? Eu acho que eu tenho mais três slides com exemplos de perguntas para ajudá-los a pensar, mas temos alguém aqui que gostaria de dar algum feedback agora, diretamente? quem vai ser o corajoso? Não tem problema, eu aceito assim que também que Carlos vai vir aqui. Vamos ver, ele é o corajoso. Olá, eu sou o Carlos, vou fazer um comentário em espanhol. e eu gostaria de destacar que essa é uma grande oportunidade para os operadores para serem envolvidos, porque os protocolos com os quais vão gerir suas redes são os resultados desses workshops. Então, eu acho que na medida em que possam e que considerem importante, eu até pediria que façam o esforço de participar, fazer a pesquisa, pelo menos. e eu tenho uma pergunta para você, Benoît. Qual é o alcance, o escopo do workshop? Vocês estão vendo coisas como introduzir algumas formas de fazer verificações de visibilidades, o que a gente faz com o looking em glasses, que às vezes é bem complicado quando queremos ver o movimento do tráfego na internet. Essa é uma pergunta bem interessante. Não é só sobre elementos de rede, é sobre redes. Se vamos ver o que tínhamos há três anos, temos que olhar a configuração de todos os serviços. Se eu vou um pouco mais, um pouco além, é obrigatório ir para ver todo o monitoramento dos serviços nesses dias, se vocês o fazem com os dados ou vocês fazem com o plano de controle, com o protocolo BGP ou fazem com o Yang, porque às vezes é preciso combinar os três para que você possa chegar nesses resultados. Então, vamos ver como podem ver todas essas contabilizações para resolver os problemas corretos das redes. Na minha opinião, trata-se justamente de não apenas a configuração de elementos da rede, se trata de tudo o que acontece na rede, tudo o que acontece. Eu coloquei tópicos como integração com a camada de negócios, automação, orquestração, taxonomia, observabilidade. portanto, temos um tópico comum entre todos os operadores, portanto, seria bom pelo menos ter um documento que seja apresentado sobre esses objetivos. Muito obrigada. O que eu queria fazer agora, tenho dois, três slides que são exemplos das perguntas da enquete, da pesquisa, só para que vocês possam pensar e depois podemos discutir offline. Típicas perguntas são que ferramentas vocês usam para a gestão da configuração? Que protocolos usam essas ferramentas? Que problemas vocês encontram com eles? Então, vocês talvez ainda estão usando diferentes ferramentas ou querem usar o netcom? Não tem por que ser um protocolo IETF. O GeniMai não é um IETF. Então, nós queremos entender quais são os problemas que vocês têm, quais são os seus requisitos, as necessidades. Lembram das duas últimas colunas, requerimentos, requisitos e recomendações. Vocês têm algumas para nós no IETF? Isso aqui é para a gestão de conflitos, por exemplo. Como Carlos referiu, não se trata apenas de elementos da rede, mas também conflitos, monitoramento de conflitos. O mesmo grupo de perguntas para o monitoramento de conflitos. O que vocês fazem para isso? Que protocolos usam? Vocês usam streaming telemetria de streaming? Vocês talvez não usam, mas gostariam de usar? Então, nesse caso, qual é o problema que vocês têm? Então, temos exemplos de ferramentas. Se alguém sabe quais são os protocolos que estão por trás, está bem, mas os protocolos a gente menciona. Você tem que falar qual você usa o programa, o SNMP, BMP, IPFIX, Young, PUSH, GNMI. Então, qual é o programa que vocês usam? Tudo o que vocês usam, vocês deveriam compartilhar. Então, nós vamos, procuramos fazê-lo para múltiplos contextos e depois vocês selecionem o seu contexto e respondam as perguntas. Se vocês se importam com questões de auditorias, de contabilidade, são as mesmas as perguntas. Se estão preocupados com a segurança, com a gestão da segurança, as mesmas perguntas. Procuramos que seja bem abrangente e que não se trata de apenas configurações. Portanto, é o tipo de perguntas que vocês vão ter reflitam sobre isso, pensem sobre isso. E o último slide tem, mais uma vez, o link para a pesquisa. Eu estarei no stand do LACNOG amanhã às quatro horas da tarde e ficarei o resto da semana aqui. Estou desejoso de receber o feedback de vocês. E tendo falado isso, estou aguardando o seu feedback. Pode ser agora ou mais tarde. Muito obrigada. Se não temos mais perguntas para o Benoar, uma salva de palmas. De qualquer forma, vocês podem conversar com ele, fazer perguntas para o Benoar. Obrigado. 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 Obrigado.